E aí galera, beleza? Estamos indo em esse episódio 51 da nossa série de Yaga Truck Simulator 2 Aqui na nossa série Rumo ao Sucesso E galera, estou ansioso para pegar essa carga, mas ao mesmo tempo estou com medo, cara Como assim, velho? Galera, estou indo aqui agora pegar a nossa primeira entrega de um bitrem articulado, galera Não sei como que vai ser A galera me pediu muito para mim estar mudando para a versão 1.28 do ETS-2 E é isso que a gente está aqui, galera Versão 1.28, como eu mudei a atualização do meu jogo, galera O caminhão foi transferido para uma concessionária, tá? Aí eu aproveitei, mano, já que eu transferi isso aqui Eu já vou direto para Londres E é aqui onde é que a gente está Aí galera, estou de volta e olha só que imagem bonita que se tornou aqui, velho Vamos lá, vamos voltar, volta Que visão bonita do caminhão ali Vamos pegar aqui, ok E galera, mano, estou nervoso, velho Estou nervoso para pegar essa carga aqui, ó, galera Trigo, 38 toneladas Bora Galera, eu baixei mod, tá? Antes que eu me perguntei Pô, velho, por que você baixou mod e não o original? Galera, eu não encontrei nenhuma carga original bitrem, velho Todas as cargas que apareciam Era simplesmente, é... Olha o problema de mod Trava muito o jogo, velho Era tudo cargas normais Vai ser complicado estacionar isso, cara Vai ser muito embaçado E estamos aqui com o Iveco novamente, né, cara? Tá, e aí? Quando não engata, como é que faz? Ué, mano, e quando não engata? Calma aí, galera Ah, quando não engata é que você pega a carreta errada Mano, Luciano Desculpa aí, galera Desculpa aí, Anubada Né? Faz parte da vida Carreta errada não vai engatar nunca Vamos lá na carreta certa Errou Errou feio Cara, já tá... Eu já tô, né? Já tá difícil engatar o caminhão Imagina Manobrar e tudo mais Foi Beleza T Só que claro, né, galera Vamos mudar de câmera E só sair da concessionária aqui Pra ver a articulação da carreta Olha Achou demais, cara Partiu Calma aí, galera Que eu tô com o bloqueio diferencial ligado Aí Acho que era isso Que tava até as marchas O caminhão aqui se confundindo tudo, cara Aqui, ó O bloqueio diferencial Pra você andar Ah, né? Devagar Não rapidão Cara, vai ser complicado estacionar esse treco depois Claro Agora tem que abrir muito mais as curvas E ainda mais que eu tô... Que eu tô tecnicamente na contramão ainda, velho Pra ajudar, né? Não podia ir pra outro lugar Tinha que ser aqui, né? Ó uma... Uma perua da Volvo, galera Eu vi uma hoje Igualzinha essa daí Na vida real, eu digo Ô, cara, não vai... Pô, velho Eu tô com um bitrenzão aqui, velho Você não quer deixar eu passar, não? Aí, foi Foi Não vai bater em ninguém Beleza Claro Eu tive que jogar na frente do cara lá, velho O cara não tava deixando eu passar E ainda bateu Meu caneco, velho Só não danificando a carga Já tá valendo E vamos que vamos, cara Pé lá embaixo Claro que eu vou ter que abastecer aqui O Renault, né? Bom, se bem que eu acho que o combustível dá pra gente chegar lá Deixa eu ver qual que é a média que ele tá fazendo É... Não dá, não Não dá pra chegar lá, não Não com essa média E, galera, nesse vídeo eu vou andar bastante aqui Em câmera externa Pra estar mostrando aqui pra vocês A carga e tudo mais Galera Aqui vai dar pra dar muita puxada de asa Quebrada de asa agora, hein? Melhor não, cara Melhor não Cara, muito show essa função aí De ter rodotrem Galera Até comentem aí Vocês querem que eu continue Adicionando mods De carretas No game Porque assim, galera Cargas eu acho que a gente já tinha feito quase todas as cargas Então Comentem aí Se vocês querem que eu continue aí Colocando É... Mods de cargas Aqui De carretas, no caso Aqui no game Vamos abrir bem A curva não tinha tanta necessidade Mas, né? Eu não digo de caminhões, galera Mano do céu Olha a mente Cê tá é maluco É... Mods que eu digo, galera É assim No caso dessa carreta Enfim Esse tipo de mods aqui Não, claro Ah... Talvez caminhões Em breve eu compre É... Agora... Nossa Agora vai ter um monte de gente comentando pra mim ir Pro mapa e ar Galera Assim que lançar a versão É... 1.28 oficial Porque eu tô na beta aqui, cara Eu vou para o mapa e ar A não ser que esse vídeo tenha muito like, galera Se esse vídeo tiver muito like Eu vou para o mapa e ar Né? Vai ter que ter muito like mesmo Aí... Fora aí Fora o próximo episódio Eu vou para o mapa e ar Por que for o próximo? Porque, galera Quando vocês estão vendo esse vídeo O próximo episódio já está Gravado Então... É por isso que eu digo Então daí Fora o próximo episódio No outro Eu vou para o mapa e ar Mas, cara Tem que ter muito like Aqui nesse episódio, velho Porque vai... Eu tô pensando não De manobrar Esse caramba aqui, cara Dessa carreta Vai, tiozão Respeita a seta aí, tio Olha o cara não respeitando a seta lá, galera Ele parou Porque eu fechei ele, né, cara Mas ele não respeitou a seta E a média Um por um Cara, o Ibequim Tá gastando demais, cara Olha lá Logo, logo Eu sei que a reserva já Depois também da carga lá O louco que eu fui fazer Transportar uma carga De 60 e 1 toneladas Se bem que agora Estamos com 38 de trigo, né, cara? Nós vamos que vamos Cara, eu quero... Galera, eu quero tentar estacionar isso aqui, cara Tudo em câmera interna, cara Não quero Colocar em câmera externa Vamos ver, velho Vai ser um vídeo de uma hora Olha a polícia Que legal, cara Galera, podem ver, mano Se esse vídeo aí Tiver, sei lá Com 40 minutos De duração Podem ter certeza Que meia hora Vai ser só eu manobrando Essa carreta Olha o tiozão do microondes aí Botando na esquerda aí, ó Eu tô lá no meio Não tô lento Não tô nem muito rápido Se bem que Tô rápido pra caramba, né, cara? 92 km Pra um caminhão Com 38 toneladas É muito peso, cara Olha que a buzina desse caminhão Ficou bem baixinha Em compensação ao ronco dele Cara, em nenhum momento O caminhão coloca a 12ª marcha, cara Não sei qual ali, viu, pé, ó Aí ele coloca Aí a média, cara A média é sobre a 5, velho Só pra mim andar de boa Mas eu não quero Eu quero andar assim, ó Caipador É, galera Você andar pisado, mano O negócio bebe Só que aqui, então Vamos andar de boa Colocar a velocidade cruzeiro Ficou a velocidade cruzeiro em quanto? 98? Deixa eu ver 98, tá bom Não tá nem acima do limite de velocidade Nem abaixo Faz uma média bacana Vamos ver quanto vai ser a média Só que não 2.4 É que tá na subida, né? Tá na subida Daí aqui tá pesando Agora vamos ver Pô Acabou a subida É Aí ele aciona o retarder, galera Quando Quando no caso ele passa da velocidade Ele aciona o retarder E tá ficando de noite Aqui acendeu a luz Espero que eu não precise frear, cara Vamos continuar aqui na mesma velocidade Só o retarder agindo aí, né? Beleza Vai dar pra manter a mesma velocidade É É Agora que ela Com bitrenzão Essas coisas, mano Tem que Tomar mais cuidado, cara E se eu for Que ela realmente Pro mapa EAA Vai ser mais embaçado, cara Eu Eu dirigir lá Porque assim São três pistas aqui A maioria Das ruas No mapa EAA São o que? No caso Vai e vem No caso É pista de único sentido, cara É De duplo sentido Sentido, no caso Ah, velho Sentido duplo Né? Vai e vem Mais conhecido assim Vai e vem Vamos embora, cara A média tá aí 2.4 É Colocando piloto automático A média sobe bastante Olha aí, ó Não vamos ganhar a multa Não, cara Não queria fazer isso Vamos ver Temos Temos como chuva Mais 160 km Olha, vai dar, galera Vai dar pra fazer essa entrega aqui E Próximo vídeo Já vai ser um outro caminhão Então Vai dar de boa, cara E aqui É uma parte do mapa Onde eu ainda Nunca vim, galera Por isso que eu escolhi Aqui Londres E tô vindo pra uma parte Onde eu nunca vim do mapa Ó, o retarde agindo Opa Passar de faixa Eu tô sempre abaixando a tela Bem que poderia simplesmente É Nas configurações do jogo Abaixar um pouco a câmera Mas não, mas não Sou teimoso Olha aí, agora eu mantei uma velocidade de cruzeiro bacana Não tô muito rápido ao ponto de levar multa Galera Eu dei corte no vídeo pra vocês lá no início Mas que deu uma vontade de arrancar Batendo em tudo aqueles carros Se bem que não adiantou de nada, né Que bem no final das contas Ainda acabei batendo Mas que deu vontade, galera De ir empurrando tudo Só que daí ia ter danificado o caminhão E tudo mais Mas que deu vontade Deu, velho Vamos colocar um pouco em câmera externa Pra galera que gosta Puxadinha de leve Puxadinha de leve Não, chega, 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 chega Perdendo muita velocidade Deixa quieto isso daí, cara Vamos lá, Dover Só seguir reto Vamos embora, então Vamos lá, Land Rover Cara, o que é bom aqui da No caso do Reino Unido, galera É por causa da Limite de velocidade, cara Que é maior Ó, agora vai cair o limite Exatamente Eu vou ter que frear O que leva uma pessoa a andar assim, cara Vai, tio Vai, anda Tinha um radar ali Vocês viram, né, galera Ainda bem que não levei multa É, bem que não levei multa Porque a descabocca aí, ó Ó, o Renozinho ali Deu sinal de luz pra nós Eita, caramba Galera, chegando na cidade Um monte de lojas Uou Cara, um monte de lojas Com aquela carreta Carregando tudo A textura delas Aí deu essa travada Monstra Isso é o problema De usar monte, galera Tem que carregar a textura De todas as lojas Em casa das empresas E tudo mais Vai, tio Vai, tio Anda Anda Cara, eu paro de acelerar O cara para de acelerar também É pra acabar, né, velho Cara, eu vou manter aqui Porque eu tenho que abrir Bastante a curva Então É, tá um pouco Só um pouco exageradinho Mas, né Velho O pátio é pequeno, cara Aonde a gente tem que estacionar Uh Ah, não acredito, cara É sério É sério eu mesmo Vocês vão me dar essa colher de chá mesmo Galera, não sou eu É o jogo Tá Não sou eu É o jogo que Que eu acho que não botou muita fé em mim Passou lá? Passou Acho que é o jogo que não botou muita fé em mim, galera E mandou eu estacionar aqui Então vamos lá, né Vou contrariar o jogo? Vou não Só que eu acho que não vai Ah, acho que vai ser os contrários É, muito provável que seja os contrários Eu vim aqui de ré E não de frente Não É assim mesmo Haha, moleque Vou dar uma rézinha que eu passei do ponto É, galera Quem saiba A questão de manobrar E trem aí Fique pra uma próxima Hã? Mas não vou recusar isso aqui não, cara Vamos entregar Pra pressionar a T E vamos ver se deu algum Algum BOzinho lá na Na entrega, né? Excelente Na saída da cidade lá que eu bati Excelente Beleza Exibiu resultados Ainda não passamos De level Mas tá aí, galera A nossa primeira Olha lá 1% de dano No Renault Mas isso é de gasto No caso de viajando com ele E tudo mais Galera, última viagem Com o nosso Renaultzinho aqui Nada mais justo Que viajar com um bitrem Articulado Galera Dessa vez foi bem fácil No próximo vídeo Galera Eu vou desativar isso De estar o jogo escolhendo Por mim E vou estar escolhendo Uma posição Pra mim mesmo Estar manobrando Então Não sei qual vai ser O próximo caminhão Que a gente vai estar Não sei Não sei Então É isso aí, galera Finalizando Esse episódio por aqui Então Como eu comentei Pro próximo episódio Vai ter um caminhão novo Aí se a galera Apoiar muito mesmo Esse vídeo Eu vou para o mapa E.A. Então É isso aí, galera Finalizando esse vídeo por aqui Se você gostou Deixe o seu like aí no vídeo Compartilhe Que você dá demais A graça no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima